E aí E aí Ok Quanto de devoção 29 show Morra Passaralho Mais um stack a menos Ou menos um stack a mais O que vocês diriam Se eu matei um stack do inimigo É mais um stack a menos ou menos um stack a mais E aí E aí E aí E aí E aí E aí Os dois E aí E aí E aí E aí Eu sou uma batalha! Eu sou uma batalha! Eu preciso de capacidade de liderança e perseverança notáveis para regrupar tropas e levar ela de volta à batalha. Um inferno que o pai está vindo aqui! Acho que eles iriam atacar aqui! Estamos parados lá até agora! Mais um stack a mais? Não tem como! Como eu eliminei um exército e tem um stack a mais? Tem que ser mais um stack a menos ou menos um stack a mais? Eu pedo absoluta lojalidade! Eu disse marcha! Pega mais dois desse cara aqui! Na verdade antes de pegar dois desses, pega mais um desses! Fosse Infernal! Fosse Infernal! Um departamento de homens sempre deve estar postos em guarda nos levels mais abaixo da Fosse Infernal, até que uma solução mais permanente seja encontrada para que os scavens não retornem em massa. Contegúrial pediuieren penalidade de penalidade menos... Penalidade menos oito por Dawkins no parlias que eu lia com a private inteligência já para que使ве a combinar escver awarded! Exército. Mais 15% para todos os personagens da facção. Corrupção� menos 10%,! Liderança mais 6 para defender Cercle! 7ят č� če dollars! mais cinco dracos de Skavens pra toda facção, quatro conselhos de armadura dois lanceiros alados, duas guardas do gelo e uma bruxa do gelo de guarnição bora mano, que isso, o cara tem muito exército e ele nem ele perdeu a capital dele ainda como é que tem tanto exército nesse maluco? eu, hein vou deixar você nesse cara aqui se bem que fica dando a sua ação mesmo olha lá, mais evento deslevem da pressão de você onde deve encerrar se você curte a mão de obra o Ataman tem uma decisão difícil pela frente reforçar as defesas ou recrutar imediatamente para aumentar as trocas locais reforçar as defesas as defesas aguentarão e o povo viverá para trabalhar outro dia eu vou ficar aqui de boa no meu cantinho aqui esperando o próximo exército porque eu não vou atacar as esquinas com o full stack do lado depois ou dois full stack que é ainda pior tá chovendo exército devia chamar maga do gelo não bruxa bruxa é para demônio e inimigos para nós da ortodoxia é tudo a mesma coisa nem fudendo os dois conseguem entrar emboscados do meu lado opa, apareceu um você pode tocar em mim apenas em corrigir esse cara está vindo aqui mas as minhas guarnições estão bem tranquilas acho que não tem nenhum perigo talvez essa daqui essa daqui não está forte nem um pouco a guarnição e fossa infernal também né, por enquanto a gente merece ficar no exército mesmo por enquanto aí pega mais um desse mais um desse vou mais cavalar não, pega esse aí mesmo é então, estou ligado se eu atacasse ele ali eu ia cair em emboscada mas estou surpreso com a coisa de exército que está saindo aqui vou voltar aqui vou buscar aqui você vai liberar as facções do Kizar ou vai deixar? não sei isso aí por enquanto não aparece a opção de liberar nenhuma não esse cara nem quis andar agora ah, você está falando do Boris apareceu a missão do Boris ainda para mim aberta a missão do Kizar Bastante sapinha de Nurgle aqui, e se eu atacar ali com certeza eu vou tomar... Vou tomar ataque dos Skins depois, tá muito perto dessas vezes. Prefiro evitar. Eu pedo absoluta lojalidade. Pega mais uma cavalaria. As maiores e mais grandiosas edificações religiosas são as igrejas da ortodoxia. Algumas são antigas, outras são novas e construídas com estilo arquitetônico de altíssimo rigor. Não posso roubar a tecnologia, muito caro. Shadow Swift. Isso, vem pra cima em marcha, é isso mesmo? Voltou o Gramunhão. Aí ele vai recuar. Aí você vem precisando de mim agora, vem. Uh, quase, quase, quase... Maldito. 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 exército ali, porque pode azedar coisa ali, hein. Podia atacar pra machucar um exército desse pra mim, né, ou a facção do Sorrow aí? Um benfeitor nada anônimo. Só pra ver se era na área que eu já tinha lido. Ah, esse eu já li. É, eu já li. Vamos renovar o grande mercado agora. Anos de enchentes repentinos e tráfico intenso pesaram no antigo mercado. Faço uma restauração dele e as mercadorias surgirão como nunca. É isso. Vamo lá, né, vai escutar um monte de demônio aqui. Derrota corajosa, tá bom. Tá, vocês vêm pra cá, vêm pra cá. Você aqui. Vamo lá, vêm pra cá. Vamo lá, vêm pra cá. Vamo lá. 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 Enfrente-me, demônio. Se chegar perto, já sabe, né? A bala vai comer. Você pode começar a atirar, a gente fica timidão, tá? Isso aí. Bala neles. O máximo que der, vambora. Fúrias vindo aqui, às 9 horas. Beleza, vamos virar pra cá agora, ficar meio de ladinho. Vira pra cá. Caraca, o demônio tá me comendo de porrada aqui agora, hein? Tá com lança, velho? Não, mas ele tá com mais de mil de ataque. Não tem muito idade. Você tentou de movimento. Minha bonita está se filta. Ajuda-me! A gente vai ter que pegar os dois separados. Demora tá muito forte. O Stout tinha que pedir o Reg. O Stout tinha que pedir o Reg. Tinha aquelas... Caldão infernal de Lanash ali. Astro. O Aldemore tá caindo. Boa. Muito sapinhas, muito sapinhas! E para cá, Cavaleiros Olados... 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 Pega a arqueira deles, show! Já me dá uma folga boa Matar essa demônia de Slanesh Aqui agora Jogando magia na gente Acabou a porrada Acabou a munição Opa, tem munição ainda? Atira Está vivo ainda esse demônio Opa, 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 opa Opa, 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 o Sim, sim. Atenção, Comrade! Para a Batalha! Vamos voltar! O que é que a gente conseguiu ganhar? Atenção! 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 Comrade! Atenção! Comenta! Apuridade! semifinal. Cossauros! Appei doeminente! Atenção! Inplic показ Os coldus! Ir Chelos e själva! Arte de em mãos. Eita, esses especial de Nergo aqui vai dar trabalho, hein? Que eles vão se curar pra caralho Se eu conseguir chegar ali pra dar uma ajuda, seria bom O que é isso que tá vindo em cima de mim aqui? Ah, é os negócios do demônio, habilidade de exército Sai de ferro um pouco E os caralhos, os caralhos Não se preocupe, gizlavites Vem, lockers ou os caralhos Vem, fãs, 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 fãs Conhece-los Oquece os caralhos Minha, fãs Beleza, agora eu vou dar dano nesses 5 bestiados aqui Há passos muito lentes, mas tá indo aí a vida dos empesteados Aí tá até derretendo, boa Se tá começando a derreter já era, quebra a regeneração Outra habilidade de exército Lá vem O pesteado foi, só tô usando a balada agora Rapaz, que tensão Aí eu não sei o que tá fazendo você se curar com o Stout Mas continua Nós estamos novelses Veja! Vinh Lantzers! Taking position! Vultav Kistlovites! Make one! Vultav Kistlovites! Go with other! Porém, os inimigos morreram! O deserto do demônio foi o do Zang também, perfeitamente balanceado né, o meu ta vivaço, o deles está morto. Mais respeitem com a vitória dos Kislevitas aqui. Quantos demonias? 2.300. Vamos ver o que eu perdi agora nessa brincadeira aqui né, tem que voltar e recuperar tudo recrutando, mas pelo menos deu para formar bastante coisa aqui de devoção, eu acho. Tá, vemos ai que morreu quase todo mundo né, mas ganhamos 85 de devoção velho, vamos pegar a reforção aqui, mesmo que seja pouquinha. Eu sou Konstantin! Vitória contra demônios, eles até podem ser poderosos, mas os serviçais mais fiéis da destruição foram completamente derrotados dessa vez, eles se tornarão em outra ocasião e mais fortes. Dereza mais 100 e voltar contra demônios do caos. Contador de corpos, depois de abater tantos inimigos a reputação acaba ficando manchada de sangue. Que sangue? Sofreu baixos contra dentes em várias batalhas. Vira mais 100% e dança mais um e voltar contra os vampiros. Segundo, vamos ver o inimigo! Então, eu vou esperar o que é. Se você fosse apropriado, você vai fazer o que é. Tá, eu vou voltar aqui para não deixar, não vou pegar a cidade de volta ali, mas... Com esses airskins não dá pra ficar aqui não, no momento. É bom que eu volto e aproveito pra pegar a canhão também. Vou pegar esse aqui, Bufausa Strelts. Os Guerras do Norte carregam um conflito no sangue. É um legado deixado pelos reis e rainhas cana do passado. Ataco ou papo por mais 5, munição mais 15%, referência projete mais 15% para coçar, escoçar os armaduras, Strelts e guarda do gelo. E vamos pegar e manter a posição. Do campo de guerra é fácil, é um covarde. Com toda sorte, certamente favorecerá os campeões que decidirem permanecer em batalha com suas tropas. Ok. Eu demanda absoluta loyalties. Eu demanda absoluta loyalties. Até poderia passar seus exércitos pra você, Constaute, mas... Não vou fazer isso não. É bom que eu posso fazer o seguinte... Qual que é o negócio de recrutamento local? É isso aqui. Então, em cidade de Leblia. A gente recruta aqui. A gente recruta aqui. A pessoa tá mais quieto, senão ele vai sair da guarnição. Você vê que não, ele só vai sumir da guarnição e continua dando bônus. Eu acho que vou pegar o Gaspar aqui, velho. Aí o nome que tinham pedido era Boris o Nemesis. Boris o Nemesis. Eu fiquei na dúvida aqui. É Nemesis com o Circunflex mesmo, ok. Tenho mais um desse. O Exército do Zank está ruim, perde para a Arpia. É muito sacanagem. É, não era uma Arpia, né? Quando seu exército é focado em projetos, você não atira. Você tem necessidade de mim? Tá, Eringrad, vamos colocar aqui para liberar os ursos de guerra. Ouvir de animais. Como na antiga tradição, Kislevita é pendurar a pelagem dos ursos nas próprias cavernas e grutos onde os animais habitavam. Ok. E faz aqui o Porto 3. O Porto de Eringrad é o segundo mais importante do Velho Mundo, através apenas de Marimburgo. E é o centro do comércio de Kislev, com oriente e as terras distantes. Eu vou melhorar essa aqui para aumentar a nossa devoção aí. Poxa, tem um negócio aqui que eu nem tinha visto. Eu estava com esse aqui de subir nível com um personagem só. Para ganhar seguidor. Tenho aqui de erguer a construção, velho. Ocupar para o voar. Nossa, dá para pegar muito mais. Altravar uma batalha. Cólera do urso. Acho que eu vou pegar esse daqui. Famoso peido tóxico e profana mundos. O clássico. Quem nunca passou na frente do peido tóxico e profana mundos nunca jogou Warhammer 3. A pequena batalha. Não sei se eu não tenho nada. Não sei se eu não posso pegar o voar. A minha batalha não vai pegar demais. Agora eu vou pegar assim por cima. A minha batalha ele vai pegar graças a meia. A minha batalha. O cara, eu não vou pegar o inferno. O cará foi até ali e eu não ganhando. A minha batalha. Até que eu não vou pegar o outro com isso. Tem que eu não vou pegar o outro com a proteger. Eu vou pegar o outro. A minha batalha. Não, 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 não. O que é que eles queriam fazer aqui, mas não deu muito certo. Os nomes de lagarto que a galera mandava principalmente, era só belezinha. Acho que você pode ir para lá, Vladimir Puttíssimo. Supremo Patriarch, me engane! Nunca me engane! Agora o cara acercou ali e tirou o recrutamento. Preciso de mais uma estrela pra ficar quatro. Eu pedo absoluta noietade. Casa da guarda. Os criminosos levados para a casa da guarda recebem o famoso tratamento rápido e cruel da justiça Kossar. Os criminosos levados para a casa da guarda. O que? O que? Eu vou ouvir, mas meu tempo está acreditado. É tão bom ver os contos-leitores lendários do Moji de volta no Império. Embora a gente não possa jogar com eles ainda. Mas só deles estarem aí já está muito bom. Sim? Sim? Nunca. Seu poderes são seus. Pelo e mirrores. Pelo e mirrores. Nossa, a guarda estava ridícula, dava para pegar tranquilo. Eu achei que ia estar com muralha mega construída parada. É só que não. Kislevs Chosen. Kislevs Chosen. Kislevs Chosen. 1300 para recrutar o canhãozinho? O jogo como você estava falando é o do home office ou o do ganso? É... Acho que nem um e nem outro, mano. Porque não é home office a ideia do jogo. É uma empresa presencial. A Order Tide nunca foi embora, torrão. Que ilusão é essa que você está tendo aí? A Order Tide nunca foi embora. Desde a primeira campanha que fiz Warhammer 3, a Order Tide continua firme e forte aqui, velho. Só muda a facção, mas continua a mesma coisa. Tem uma hora que... Tem uma hora que foi só para passear, mano. Não tem nada ali em cima, velho. Acho que ele ia fazer um mega taxi nisso, velho. Só foi passear. A Ortodoxia domina. É isso aí. A Igreja Ortodoxia conseguiu engarear mais seguidores. Por ora, a Corte de Gérida tem que reconhecer os firmacitos da Igreja Ortodoxia. Mas tudo pode mudar algo no futuro. Pedra do Rio de Ferro. Pedra do Rio de Ferro. As pedras extraídas das ricas margens do Rio de Ferro tem qualidade sublime. Logo, é preciso acumular tal recurso para que a expansão da cidade siga sem tropeços. Cost de construção ao menos 15% para produtores de recursos e para todas as construções ao menos 5%. Ok. O Vladimir e o Putice vão subir aqui. Se ele tivesse força para me atacar, ele já tinha atacado. Obeia! Faça desculpas, fãs! Vem até aqui pra mim que eu preciso pegar o canhão lá. Enquanto isso a gente vai recuperando o resto. Betrayers! Betrayers all around us! About me. Enquanto isso que eu vou aumentar a renda, que a renda está triste. Sim, eu vou falar uma coisa que eu percebi só agora e provavelmente vocês vão me xingar falando caralho! E eu só percebi só agora. Quando um povoado tem muralha, ele tem esse negocinho, essa coroinha em cima aqui, ó. E eu só percebi só agora. Sim, não me julguem. Não sei que alguém também não percebeu até agora. Eu só percebi só agora. Repel, caos! Tenambro Vengeloc! Primeiro! Tenambro Vengeloc! Cara, o cara não mandou um vídeo, mandou uma série. São dois episódios. Que porra é essa? Meu chapéu, eu não gosto não. Tá louco? É Live Direct? É, pronto. Ele vai ficar aqui só para saquear a minha costa. A Capela Ursina. Após uma ameaça da danação pelo patriarca local, o povo de uma stanitsa longínqua trabalha incansavelmente para construir uma catedral colossal de urso. Quando ficam sem materiais, eles desmontam as próprias casas. Quando dezenas morrem de exposição ao frio, o patriarca critica a falta de fetos que sobreviveram. A Capela Ursina. A Capela Ursina. A Capela Ursina. Eu só aceito a única barriga. A única para a habilidade que pode servir. Estratégia velha. Agora a gente vai até a Cidade dos Escaves ali, filho. Prepare-se para o choque, assaltante. Supremo Patriot! Ah, vou ver não, Tom. Oito minutos cada, cara. Tá louco. Eu sou o Cosgaten! Conscripção para a sua mãe! Opa! Aqui que eu vou tirar o dinheiro. Vem, então. Apenas o Deus do Sigma, Ulrich, pode julgá-lo. Tudo bem? Então... Aparece e faça sua oferta. Mas eu não faço promissão. Eu vou! Senhor de todos! Eu sou o peito do Proud Kislev. Me encheu e você encheu ela. Nós estamos... para a guerra! E o que o Dowie pode fazer para você? Me surpreende que o cara não trouxe o mod de Krakadraka. Deve estar esperando o mapa combinado. Eu estou ocupado com minha alquimia. Obrigado. Kislev! 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 O Império! Agora a gente tirou a sorte grande dela. Que isso? O cara resgatou o nome de um trem ali, velho. Joseph Piludski-Depovski. Que? Passou um trem em cima do nome do cara, velho. Eu pedo uma lojalidade absoluta. Eu sou o Kislev! Eu sou o Kislev! Mas eu sou o Kislev! Eu sou o Kislev! Eu sou o Kislev! O Kislev! Eu sou o Kislev! Eu não aceito só o Lohal. Ele vai desaparecer! Melhor esse daqui que precisa de guarnição urgente. Duas artilharias vai para 16, duas carroças vai para 18. Vou botar um dois caras de lança aqui. Nossa, por que o meu cujo também está zero, velho? Quebrei o game, hein? Quebrei o game. O costal te reduz... Ele reduz 50% do recrutamento. Aí... Esse negócio aqui reduz 30. Menos 80. O que está reduzindo mais? Deve ser aqui, ó. Não. Opa, está subindo rápido esse negócio agora, hein? Só eu, Fred Drude. Julgamento. Frequentemente, o Ataman precisa exercer o poder de juiz e determinar quem é culpado e que punições aplicar. Além de resolver disputas civis e jurídicas ou consuetudinárias. Esse é mais um momento de julgamento. Será que uma pessoa deve ser recompensada às custas de todo o vilarejo? Aqui... Hum... Hum... Pega o benefício para todos, velho. O governador reduz também? Hum... Pode ser isso então Cogê criatamento é menos 5% É na verdade eu de cima aqui É menos 5% Sei lá, bota o nome de uma cavalaria de... Nossa, o que é isso? Eu sou Troth Iskirinzitikon Mano, que diabos de nome é esse? Enfim, tá aí É sério isso? O cara não só passou em cima na emboscada Ele não foi detectado na emboscada Como ele teve o surgimento de acampar em cima dela Ah é, tem esse também A costagem deve estar com esse trate aí De recrutador Cavalo alado em Pulski Então tá bom Tomara que esse leve caia mesmo Só tem a ganhar com isso Primeiramente você... Pega mais uma carruagem Pega mais uma carruagem Vamos o urso Na verdade Pega mais uma carruagem Pega mais uma carruagem Deixa eu colocar no exército lá Ataca aqui Pega eles aparte Destrua esses fãs Nós somos Kislev Esse aqui Esse aqui pode colocar pra você Não mais Que mais Tem mais Acho que vou pegar essa dava proibida ali né Acho que vou pegar essa dava proibida ali né E eu tenho missão pra lá também. Com esse, minha regula é absoluta. Eu pedo absoluta lojalidade. Eu pedo absoluta lojalidade. Shadow Wizard! Ele está vindo! Se ela perder X-Level, ela não ganha seguidor. Como é que é ruim pra mim? Confederar depois eu ia confederar de qualquer jeito, mas é difícil ficar X-Level. Ainda mais pra resolução automática. Parafuseta! Caraca, Nordjohn, isso é muito bêbado! Mas não faz nada! Tem dois exércitos ali! Deve atacar barro com o negro pra mim, boa! Coastal, Tim! Seu exército não tá full ainda, é pra brigar com esse cara aqui. Seu exército! Melhor não, hein? Eu pego por X-Level. Mas eu consigo passar... Suas devidas unidades. Cuidem-me! Senhor de todos! Extende minha autoridade. Mas não é homem, volta! Não é homem! Chegou por X-Level! Criador de X-Level... Pegue-me lá! O Supremo Patriarch! Vlaadmir Puttissimum Tem dezoito na guarnição ali Apoio Vlaadmir A minha maior chance É fazer eles virem para a Campo Aberto Que a gente consegue atirar neles Ainda tem ali um full stack De Nurgle também Falou o Ift, amanhã não tem live não, mas tem domingo Valeu pela presença aí Então amanhã tem live sim, porque amanhã é domingo Hoje não tem Tá, põe a minha guarnição aqui Barão da Mãe 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 Beleza, o cara tá achando que meu jogo tá em Russo Pra mandar não, nem Russo É foda viu Amigo Amigo farão e perceber só em Boscada Só que se eu atacar aqui vai morrer uma galera né Mas também só em Pesteada amigo Meu chapéu matar esse aqui vai ser difícil É Eu não gostaria de perder tudo isso aqui não, mas Vamos lutar vai, acho que eu perco menos lutando do que resolvendo Se não eu resolvo automático, sei lá Ai ai, vamos lá né velho Vai ser difícil por causa dessas três coisinhas aqui que eu coloquei via mod né Dando por segundo em área Atirar corpo a corpo Ganha resistência e ataques a distância Ganhar defesa corpo a corpo Principalmente a Generação que vai ser foda Que é esse daqui Vamos lá né, o ideal é matar primeiro a General aqui pra afetar todos eles A melhor terra da Mãe Mas o melhor terra da Mãe A maior terra da Mãe A aliviar A arvular A maior terra da Mãe Comandante da Mãe Tem um negócio ali pra eles tentar fugir, não sei se eles vão tentar fugir, mas... Fica atento com qualquer coisa Wulstaff Kislamite! Abaie a ortodoxia! Kossars! Ainda bem que eu não coloquei esse nome aí, velho. Pelo amor, né velho. Tem piada nível 5ª série, tem piada nível jardim. Isso aí eu acho que eu não enquadro em nenhum tipo, velho. De tão baixo que é, velho. Acho que nem eu criança dá uma risada disso. Abaie a ortodoxia! Ok, vem pra cá vocês. A gente não precisa vir pra cá, só vira de lado aqui. Aí, vamos deixar a galera atirando aí. Segura o sapo. Segura aqui, segura aqui. Atira aqui, atira aqui. De resto, vamos gastar um pouco de munição aí. Vamos ver festeados. Agora, vamos até agora. Vamos ver a foto pessoal. Vão, não sei lá, galera. Então, vamos ver. Vamos lá. Vamos ver. Atenção! 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 Defendentes de Geasland! Agora tem que ser muita flash pra matar os amiguinhos de Nurgle Geasland através do poder! Atenção! 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 Se o General cair deles vai ficar mais fácil Atenção! 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 Sai de mim, pesteada! Atenção! O que é a Senhora? Atenção! 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 A gente deve resolver Ok, bom saber que no Ergon não está impossível de ganhar A gente está jogando com eles Depois de colocar esse mod que buffa as unidades comuns Eu sinto que eles deveriam ser De acordo com a lore Achei que eles estariam muito fortes Mas até que não está impossível de ganhar não Vamos pegar a posição aqui Estava em marcha então é vapo Pô Finalmente Finalmente A gente tem que atacar alguma coisa Eu sou o Kostaten Bandeira Bandeira da Hidra Essa bandeira imbuída com a magia da Rainha Hidra Recarte e acelera os reflexos de quem está ao redor Que passa a atacar com a velocidade e brutalidade dela Bandeira do Dragão do Mundo é interessante também Vai ganhar essência a dano Vai ganhar muita runa Proche da Nevasca Broche da Nevasca Bandeira de Prague também interessante Eu gosto de bandeiras Que pode dar errado O chefe da Marvel está fazendo filme de Star Wars Chefe da Marvel está fazendo filme de Star Wars Pfff É isso ai amigo Nunca desculpe, coloque aqui, aqui e aqui. Nunca desculpe, coloque para mim, coloque eles aparte. Mas consigo atrapalhar um pouco a vida deles aqui. Essa runa, pode colocar aqui. Bônus de vestida para a cavalaria. Receita a feitiços, que vai dar receita de dano também, né? Você. E aqui. Você vai vir por cima de mim. Quero atacar que eles dão vantagem com um multiprojet. Vamos lá entregar o negócio. Fosse Infernal. Vamos para o level 3. Ou melhor. Boa atenção aqui que não tinha nada. Os dois Ranks level 3. Sucesso. Já que eu estou ganhando seguidor toda vez que eu faço uma construção, né? Quero usar devoção. Reduzir 50 os seguidores dos oponentes. Hum. Toma. Lide com isso. Catarin apenas lide com isso. Tardeira para cima. Mordeira bait. Agora é só tirar o máximo possível. E é isso. Como é que é o mapa desse aqui? A gente vai demorar para aparecer o mapa. Mas enfim. Porque como é demônio, se a gente conseguir ganhar, eles vão derreter tudo. Tão só vai sobrar as unidades humanas, né? Os bárbaros salteadores ali. Aí é só pegar a cidade. Aparentemente os reforços estão juntos aí, né? Mas tem um desfiladeiro sinistro aqui, hein? Aqui é meio que um high ground, hein? Eu não estou vendo nem vindo a linha de onde eu posso botar meu exército, se for. Aqui... Tá, agora estou vendo. Olha o cantinho desse mapa, meu Deus. Vocês podem ficar aqui, na hora que a gente precisar de vocês vocês incorrem nem um Míssel Quem vai vocês tirar essas lanças da mão aí e pegar uma árvore dessa aí de lança Porque a árvore é indestrutível, todo mundo sabe Ainda tá pra arrumar esse negócio da neve estar muito clara no jogo 31 de velocidade, o Besteado de Nurgle 27 Rapaz, e eu achando que Nurgle era lento Senhor do Mãe Mãe Senhor do Mãe Senhor do Mãe Senhor do Mãe Na acelerada tentando arrumar as formações aqui O cavaleiro está escondido, eles estão indo reto para lá, aí não pode né? Alô, alô! Nós estamos indo reto para o cavaleiro escondido desde o começo Sacanagem né? Comrades do Beard! Alô, alô! Alô, alô! Agora foda-se né? Agora foda-se né? Eu sei que você gosta de Beard! Um deles! Alô, alô! Alô, alô! Caramba! Quebra! 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 Tá, esse sapo já foi Agora vamos pegar esse daqui Tive a posição Bárbaros salteadores Eles não são muito grandes Move No limite Começamos Move Rápido, rápido, rápido Falou Filipe, boa noite, falou pela presença aí Beleza A Zip está tentando matar, mas está vindo dois grupos, ainda não No A profundidade das A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí 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 Passar reto aqui Bênis Rápido Desenvolvam Melhor 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 Nosso treinamento foi servido! Vamos! Os grandes motores! No jogo! No jogo! No jogo! Vai de base aqui. Totalmente preso. Mais um... Um rapazinho desse que vai morrer. Acho que consegui pegar a guarda de sangue porque já valeu a pena. O sacrifício ficou louco. Para de avisar os patriarcas em exército. Não está dando sorte não. Recua, vamos preparar o teu investido aí que... Você não azedou aqui, velho. Kislev se torna! Na marcha! Kislev sentiu uma força! Vamos! 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 Enfim! Foi neste momento em que Zang sabia que havia cometido um erro. E o buffou nas Orges do Hervo. Brincadeira. Acontecemos! Está do jeito que deve ser. Difícil! Exatamente! Está indo! Marquem para Kislev! Vigência Kislev! Foguem os pés! Fazer a polícia e perguntam! Vigência Kislev! Eles morreram! Tudo sobre Kislev! Vigência Kislev! Vigência Kislev! A Mãe da Mãe da Mãe! Vigência para os homens! Olhe a ortodoxia! Vigência! Veja a minha alma! Osat! Vigência de poder! Vigência de poder! Vigência de Kislev! Eles estão atirando esse cara aqui? Precisa que ele esteja atirando mesmo, senão ele não vai morrer. Acho que já vai aparecer a caverinha aí. Pronto, sai fora. Segura aí, General! Estamos indo! Está indo, está indo. Vem para cá agora vocês. Vamos lá, vamos lá! Vamos fazer o nosso destino para Kislem! Kislem, voce! Encontre-os! Para Kislem! Kruppbatter! Muitos Kislem! Kruppbatter! É só atirar. Por que vocês estão indo para frente, cara? Quanto falta aqui? Ajuda a pegar esses Nerglings aqui agora. Vem para cá agora! Ok, vem para cá agora! Vem para o caminho. Vem para o caminho. Vem para Kislem! Vem para o trono! Vem para o porto. Comandos do marco! Vem para o marco! Vem para a pele! Vem para cá! Incarnatural! Ele mostra o tempo e o tempo! Seguem o peixe! Encontre a segurança! Lançadores! Nós lutamos por Ulsan! A gente vai ter morrido um monte deles, mais do que o meu. O meu só fugiu mesmo. Eu não sei se compensou muito fazer isso aqui não, mas enfim. Sobrou 2 na guarnição, mas quando passar o turno já vai estar aos 18 de novo. Estou machucado, mas vai estar lá. Muito bem! Eu só tinha o melhor. Então, deixe-me para o meu sol. Se você quiser, certo? Isso é suficiente para destruir essa coarnição. Marcha. A dor não é relevante. A situação é tensa e dramática. Por favor, o Kislev. Eu vou dar a repensar a situação então. Toda acirrada e não morre ninguém, então... Não irei lutar, com todo o respeito aí, Northcane. Eu sou o Kostauten. Eu sou o Kostauten. Eu sou o Kostauten. Eu sou o Kostauten. Ou o Buf Cavalaria. O Buf Artilharia. Eu construí isso para o Kislev. Um grande estratégia. Bem-vindo até aqui. Tem que recrutar uma galera para substituir lá o que o outro perdeu. Ahn... você perdeu... 3 do outro aqui, né? Eu mereço uma maior retinim. Eu pedo absoluta lealidade. Eu, nem a maior habilidade, que pode ser... Ele tem que comer! Pode melhorar esse daqui... Cada construção é mais devoção para a gente. O que é a trita ai meus caros Atamãs? O que é o sangue? Investir no futuro Invocação ou morte? Não li ainda não Mas também precisa tomar uma decisão crucial Os valios recursos acumulados devem ser gastos para reformentar Inovações e pesquisas ou para fortalecer O que já existe na província Para entrar pioneirismo Dois O que é? Eu não acho que isso Eu não acho Eu não acho que isso Ver o Nocumber Se nem o Kostal conseguiu derrubar aquela cidade ali Tem algo muito errado Nossa, está vendo o Full Stack do Daniel ali Da onde está vindo? Como que ele está recrutando tanto exército rápido assim? Não tem capital nenhum Que sinistro Que é o sol da floresta aqui Estavam né, apanharam Olha Eu aceito apenas os homens lojais Eu regalo grandes Eu rejeito qualquer grande maluco Eu pedo absoluta lojalidade Senhor Senhor O que é sua vaga, retinim? Eu chego por um lado Eu pego por um lado Eu tenho uma vaga, retinim Eu tenho uma vaga, retinim Eu tenho uma vaga, retinim E pode pegar... talvez... Esse cara aqui, velho O problema é que ele não tem armadura nenhuma, né? Mas ele tem o gobo mortal ali que vai dar um dano bom nos demônios Eu vou Vire Vire É imensa minha poder Barão da Mãe Eu aceito só o alfabetismo Então... Ela está morta O discípulo da Boká está querendo Northland Para variar, os caras pegam tudo ali embaixo A volta aqui em Northland dá para atacar um povoado Vamos rezar para a terra Relações melhoradas com o Império Tais figuras não impõem respeito a ninguém, mas os vastos recursos do Império são essenciais para que os leve Ter condições de proteger o norte contra os destruidores Logo, um acordo com os sulistas é necessário Relações diplomáticas mais 20 com o Império Ele mora, a liga, cresce É hora do ritual de Das, quando o Ataman oferece seu lar em homenagem ao deus do fogo e do sol. No entanto, também é preciso continuar explorando e buscando oportunidades e ameaças longe de casa. Será que o Ataman deve se esquivar de seus deveres litúrgicos e arriscar trazer descenso à sua própria comunidade? Vamos aplacar o Das. Os destruidores! Os destruidores em todo o mundo! Não haverá velocidade. Eu rejeito qualquer que quer poder. Eu pedo a lojalidade absoluta. Pizzlef é trocada. E vira até aqui. Move ou die. Não há mais tempo. Não há mais tempo. Pizzlef é trocada. Toma aí, reposição. Plow. Amanhã o passe vem primeiro. Não é dos melhores, mas já dá uma força. Eu vejo eles fora. Deixem-se. Que conhece é poder. Que conhece é poder. Você não alcança minha cidade ainda? Ele não alcança já? Ok né velho, então tá bom Contra que dê manhã não dá pra referir não Ou talvez dê Vamos ver Ok, vamos ver como a gente vai fazer Se eu defender no meio eu não vou ter acesso a nenhuma torre pra me ajudar Só que os reforços estão vindo daqui Vocês estão vindo daqui, mas eles vão atacar daqui Certo? A gente tem quanto tempo? 1 minuto e 44 Eu acho que tá tempo de a gente bater em toda essa galera aqui Eles estão atacando só de um ponto, parece Não, não é só de um ponto Cadê o Senhor Jesus deles? Definitivamente não tá aqui Vou deixar uns 4 arqueiros aqui Apareceu aqui o Raça Cidadão agora Hum Enfim, tá a dar a volta em tudo aqui pra ir bater lá No reforço vai ser meio bosta Eu vou deixar você aqui Follow the bear Aqui já tem uma toy né É isso Vulta Kislevats Slay them! Stop, brothers! Land in power! Take a fight! Untap Kislevats Orp Raiders! Marcha para Kislevats No marcha! Annihilate eles! Combrados da guerra! Viva a guerra! Definitivamente isso aqui não vai dar tempo de bater Já tem 50 segundos ali só E pra cá Vai dar tempo de bateria! É isso Não vai dar tempo de bateria! Não vai dar tempo de bateria! Armos Vou botar a torre e ficar onde? Aqui atrás Vou fazer 900 aqui Patria! Orto comando! A ortodoxia endura! Patria! Sarkar! A batalha! Brutal penance! Descenderam de seu lado! Sarkar! Vou até voltar um pouquinho aqui para que o Toy consiga acertar eles também Que o Toy consiga acertar! Ativados! Rápido! Vamos lá pro outro lado Tentar botar a torre mais sinistra ali Aqui foi todo mundo 1550 pra torre level 4 Um monte de arqueiro do rapaz Vou deixar a cavalaria aqui pra dar a volta e pegar todos eles Eu acho que vou fazer a torre aqui mesmo Melhor ter duas torres tirando Vou fazer o level 3, vou ter que esperar 2000 Vou fazer o level 3 Acredito Tem uma outra guarda cremão chegar ali Estou fudido 90 segundos vamo dar ali Deixa 1 brigando e o outro vai tirando Flesch Então... Uma coisa para os oradores Colocamos! Nós lutamos por mais do mundo! Peguei pontos! Gossars! Vá com os outros! Excelente! Mais esportistas! Rápido! Comerados de mandatos! Gossars! Vá com os cavalos! Esquirem! Lá de trabalho! Lá de trabalho! Segurem! Lá! Eu comecei a faltar a esquiz level lenta, meu deus! Torre pronta! 10 segundos ainda! O que é que tem quebrar a minha forma? Olha só! O que é que tem quebrar? Apenas! Apenas! Eu não tenho quebrar a minha... formação ai. Só vou pelar tudo mesmo. Ali está tudo ali lutando. Apenas! Apenas! Essa torre eu gostei, viu? Um raio vindo ai A 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 O que é isso? 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 Retreat, comandos! Sim! O que é isso? 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 Vá! Retrie, Pongrat! Jota-nos! Traga eles abaixo! Oh, cara! Vá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.